Eu estava pensando aqui o seguinte, o relacionamento com o cliente é como um casamento. No início tudo é paixão, tudo é lindo. O difícil da relação é o dia a dia, é o cotidiano. Transformar essa paixão em companheirismo. O que você faz quando os problemas aparecem? Tem muita gente aí que quer te conquistar, promete mundos e depois some. Eu e a Nextel, não. Estamos sempre aqui, a um botão de distância. Na saúde e na doença. Saúde e na doença.